Oi meus amores, tudo bem? E aí, você já se inscreveu no canal? Se inscreva, ativa o sininho, mas deixa pra curtir só no final do vídeo se você gostar do vídeo, tá? Tem que ser sincera, então se você gostar, você curte. Se você não gostar, você pode dar o seu like, não tem nenhum problema. Então vamos lá, vamos pra segunda parte do vídeo, se você não viu a primeira, vai passar aqui em cima, tá? E depois a gente vai ter a terceira parte. Então, nesse daqui eu trouxe mais três contratipos, comparando a marca La Rive com a marca Brandt Collection, ambas contratipos. Então vamos começar pelo Chanel nº 5, inspirados no Chanel nº 5. A gente tem essa belezinha aqui, ó, da Brandt Collection, que lançou recentemente. E aí a gente tem o da La Rive, chate, cheite, vocês sabem que minha pronúncia é péssima, né? Mas é esse daqui, ó. E esse daqui da Brandt Collection. E aí, Sassá, qual que é o melhor, qual que é o mais parecido, qual que você gostou mais? Gente, esse daqui eu fiquei em cima do muro. Esse da Brandt Collection, os dois eu acho parecidos, os dois tem o DNA do Chanel nº 5. Esse da Brandt Collection, eu achei ele mais aberto. Então, se você ficar em dúvida em qual você compra, o que que você tem que pensar? Você gosta de perfume muito apalcado? Sabe aquele perfume bem vintage? Se você gosta, você pode ir nesse daqui. Se você não gosta tanto, você quer um perfume nesse estilo, mas que não seja tão carregado, você pode ir nesse daqui, tá? Esse daqui, ele é mais aberto do que esse. Mas os ambos têm o mesmo DNA do Chanel nº 5. Então, eu não vou falar pra vocês, ó, esse parece mais, esse parece menos. Porque se fosse pra gente comparar mesmo, eu colocaria o Chanel nº 5 aqui no meio. O Chanel nº 5 mesmo da Grif, é o Deparfam, tá? E aí, eu colocaria ele aqui no meio e falaria que esse daqui é mais aberto, esse daqui que estaria no meio. O meu tá mais distante ali. Pra alcançar. Ah, deixa eu ver se eu alcanço. Pera aí. Olha o bonitão aqui, gente. Esse perfume é demais. Esse daqui é mais aberto. E esse daqui, o da La Rive, ele, eu acho ele mais atalcado do que o da Grif. Pode ser, gente, eu nunca fiz ainda, preciso fazer. O comparativo entre o Chanel nº 5, o Eau de Parfum e o Eau de Toilette. Então, eu não sei, de verdade, eu não sei falar pra vocês se o nº 5 é mais forte nessa parte do vintage, do atalcado que o Chanel nº 5 tem. Então, pode ser que seja. Eu não sei se esse daqui, ele é inspirado mesmo no Eau de Parfum ou no Eau de Toilette. Se a gente for analisar pelo frasco, seria pelo Eau de Toilette. Mas, ele tem um frasco também igual o que imita o Letty Blue, ó. Então, eu não sei se isso é parâmetro. Mas é bem isso, tá? Não tem qual que é melhor e qual que não é. Vai na sua perspectiva. Se você quer um que não seja tão carregado, você pode ir no brand de colete, ó. Esse daqui me lembrou também o nº 5, Lowe. Que ele é mais tranquilo do que o tradicional. E esse daqui, eu achei ele mais carregado do que o tradicional. Então, seria mais ou menos isso. Não sei se eu consegui ajudar vocês nesse daqui, tá? Então, não tem um mais querido, um que eu gostei mais. Eu acho que os dois têm uma proposta diferente, tá? Porém, os dois são parecidos, sim, com o nº 5. Vamos para o próximo. Maçãzinha venenosa, deliciosa. E Pinotique Poison. A gente tem do Larive, que chama Sweet Hope. Esse daqui. Frasquinho de 100ml. 90ml. E aí, a gente tem o 027, que é Toxie Head. É 027 da Brand Collection, ó. Sassá, e aí? Qual que você mais gostou? Gente, Brand Collection. Esse daqui, ele tem o DNA, só que, gente, para ser Pinotique Poison, ele tem que ter aquele ar misterioso. Ele tem que ser incensado. Que são, acho que as características, assim, predominantes. Então, esse daqui, ele lembra um pouquinho. Não é que, ai, não tem nada a ver. Igual eu costumo falar, eles viajaram na maionese. Não. Acho que ele lembra, assim, um pouquinho. Só que as características mesmo do HP, que é a sigla, tá? Que a gente usa na perfumaria para o Hipnotique Poison. O 027 da Brand Collection. Ele tem aquele ar misterioso, incensado. Aquela coisa gostosa, fechadão, que o Hipnotique Poison tem. Então, esse daqui, ele é mega parecido. Esse daqui, eu achei ele mais ralinho. E ele não dá, não tem essas características evidentes do HP. Entre essas duas marcas aqui, eu optaria por esse. Vamos agora, no último de hoje. Lá no Tresor Lancome. Olha esse frasquinho, gente. Que coisa mais linda. Ele tem até o lacinho, ó. Esse daqui, é o 069. Sata, onde encontro o Larive Brindiculete? Gente, tem um monte de site que vende. Mas um lugar que eu conheço, a dona, e que é de confiança, o rei do contratipo. Super indico eles. O da Larive chama Teste of Quiz. Que é esse frasco aqui, de 100ml. E Brand Collection, sempre 25ml. E aí, Sassá, o que você achou? Qual que você gostou? Gente, Brand Collection é mais parecido. Esse daqui, igual o Chloe, que eu falei no outro vídeo. Ele tem alguma coisa sintética, que eu não curti. Lá no Tresor, eu já senti um outro contratipo, que eu também odiei. Eu não acho que é um perfume muito fácil de copiar, de se inspirar. Tá? Então, esse daqui tem alguma coisa sintética nele, que não rolou. É igual eu falei no outro vídeo. A hora que você borrifa um perfume, que você sente as notas de entrada, depois da evolução, o perfume tem que te remeter a algo bom, emoções. Ele tem que ativar emoções boas dentro de você, dar uma sensação de bem-estar. E esse perfume, ele não me deu essa sensação. Ele tem alguma coisa nele, alguma nota que eu ache ele mais sintético. Então, esse daqui eu não curti, tá? Agora, o Brand Collection, não. Eu achei que a fixação e a projeção dele também é melhor. E na fragrância, ele é bem mais parecido, tá? Então, entre esses daqui, 069 Brand Collection. Oi, Emanuel, o que você quer? Gente, meu marido fica ali na porta, ó. Aí, ele pega o celular dele e fica me filmando, pra tentar tirar minha concentração. Fala se um trem desse não é tentado. É muito besta. Gente, mas é isso, então. Ainda bem que eu tô no furnozinho do vídeo, né? Não perdi a concentração. Espero que tenha ajudado vocês. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí pra me ajudar, vai. Só um joinha. Se inscreveu? Gente, então é isso. Um super beijo pra vocês. O próximo vídeo é a parte 3, tá? La Rivico e Brand Collection. Qual que é o melhor? Então, tem mais três perfumes aí que eu comparei, testei. E vou trazer aí pra vocês, tá? Fiquem com Deus.